Tudo bem? Então, eu recebo muitas dúvidas aqui nas minhas redes sociais com relação à técnica de Yalurumpen a respeito do carregamento do cartucho, o carregamento desse cartuchinho aqui, tá? Que a gente vai colocar o produto aqui para desempenhar a técnica. Muitas pessoas me perguntam como não desperdiçar o produto. Então, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês mostrando algumas dicas de como recarregar o seu cartucho sem o desperdício de material. Fica ligado aí, tá? Então, gente, aqui nós temos o material, né, para a técnica de Yalurumpen. Nós temos a caneta, o cartucho e o ácido hialurônico, que nesse caso aqui, estamos utilizando um gel de cabelo para simular a densidade do produto e também numa cor mais forte para que vocês consigam enxergar melhor o procedimento, tá? Então, como nós fazemos? A gente vai pegar o cartucho da Yalurumpen ou da sua caneta ali de pressão, removemos o êmbolo, tá? E pegamos o ácido hialurônico, retiramos o lacre. Nós vamos encaixá-lo aqui no cartucho e vamos fazer a introdução do produto. Percebam o produto já penetrando, tá? E você deve ficar atenta à quantidade de produto que você vai colocar. Você nunca deve fazer a introdução do produto em todo o cartucho, ou seja, você vai utilizar apenas metade do cartucho, ó, até mais ou menos aqui. 15 unidades, tá? Ou onde você vê essa marquinha aqui? É o máximo de produto que você vai colocar. Por quê? Porque quando você fizer a introdução do êmbolo, tá? Este produto vai subir, ele vai chegar até o seu nível final aqui, sem o desperdício de produto. Porque se você tiver mais produto aqui, quando você for fazer a introdução do êmbolo, ele vai acabar esvaindo, né? Vai acabar desperdiçando aqui, tá ok? Então, sempre fazer a introdução do produto até a marcação que temos aqui no cartucho ou até em torno de 15 unidades. E nós sabemos que para fazer a acoplagem do cartucho na caneta, devemos abrir totalmente a caneta, tá? E fazer a introdução do cartucho aqui na parte de cima, girando até até adquirirmos a pressão ideal aqui, ó, até fechar totalmente. Assim nós temos, ó, uma caneta carregada, né? Um cartucho carregado com a quantidade de 30 unidades de ácido hialurônico, sem desperdício algum. A partir daqui, a sua caneta a caneta está pronta para fazer o tratamento, o seu procedimento, tá? Como você está acostumado aí no seu dia a dia. Então é isso, pessoal. A dica é essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, é só deixar...